E aí pessoal, como é que você está aí do outro lado menino? Nós está aqui, não tem? Na Rondônia, finalzinho de tarde, maravilha de Deus! Pra mim e pra você, quero falar hoje pra vocês aí pessoal, a respeito do resultado das vacas, do último vídeo que nós postamos aí. Estava trabalhando ali, não tem menino? Porque aqui esse vício é o que não falta papai, agora quando a gente faz o que a gente gosta daquele jeito, que nós não trabalha, nós se divertimos, olha! Ei rapaz, pera aí, tá vendo? Os cachorros de gado menino! E aqui tem emoção de todo jeito, pera aí, deixa eu dar uma brigadinha com eles, senão eles vão atrapalhar. Não, não! Não são obedientes não, viu? Olha! E essa vaca bem mansinha. Então aí, quero falar algumas coisas pra vocês aí, relacionado ao resultado, ok? Mas antes agradecer a Deus, porque o intuito aqui é agradecimento. Então, independente de religião, pessoal, a ideia aqui não é religião, é agradecer, agradecer mesmo, tá certo? Então, da forma que você quiser, eu vou daqui falando, conversando com Deus. Então, obrigado, meu Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, Tua bondade infinita, que tem nos guardado, tem nos ajudado, tem nos dado o sustento diário, Senhor. E assim eu clamo a Ti, ó Deus, que possa também providenciar pra vida daquelas pessoas que, porventura, não têm e passam por certa dificuldade. Abençoe também, por favor, as pessoas que assistem esses vídeos, que sonham, ó Deus, junto comigo nesse projeto, que é um sonho, o Senhor sabe disso. E eu oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que veio pra salvar a humanidade! Então, bora! Agora, quero também dizer pra você aí do outro lado, se inscreve no canal, do ladinho aí, vai ter vermelhinho. É só se inscrever. Não paga nada, tá certo? Inclusive, tem um pessoal falando, ô, mas paga pra se inscrever. Não! É só se inscrever e ajudar a gente a chegar nos 100 mil. Também, deixar o joinha, que ajuda demais. E sim, do lado do inscrever-se, tem um sininho. Você clica nele, que é pra poder, quando tiver vídeo novo, tá chegando pra você aí as notificações, tá? E nos comentários, deixa lá, que a gente tá batalhando, lutando, trabalhando aqui no dia a dia. E também, responder nos comentários, que é pra poder a gente manter essa interatividade, que é o intuito de tudo isso. Beleza? Então, bora por detalhe, menino! Ei, levamos a vacada pra lá, vocês viram, uma vacada boa, uma vacada pesada. E o que quero falar sobre isso, pessoal? Aqui, a ideia não é falar de lucro, tá? Não quero que, tipo, ganhe isso, ganhe aquilo. Graças a Deus, deu pra ganhar sim, só digo isso, porque eu não quero aqui... Eu quero incentivar, quero dizer a você que acredite, que dá certo, que se programe, que procure batalhar pra comprar os seus insumos, sempre no forte da colheita, ok? Que isso faz diferença, eu já pesquisei, faz muita diferença. Outro detalhe também, quando você for comprar um núcleo, procure comprar sempre numa quantidade maior. Você projeta ali, eu vou comprar pra seis meses, ou pra um ano, o bom mesmo é pra um ano. Isso faz uma diferença. Mas aí você tem que pegar um valor, às vezes maior, e aí se você não tiver, mas compre pelo menos pra seis meses, porque quando você compra de um saco, é um valor, quando você compra de 10 é outro, quando você compra de 20 sacos é outro, e assim sucessivamente. Então eu quero incentivar nesse sentido, porque não adianta eu falar, olha, eu tive tanto de lucro, e aí na sua região as coisas são mais baratas, por exemplo, milho. Milho aqui em Rondônia chega muito caro, porque aqui não é tão forte a produção. Vem muito milho ainda do Mato Grosso, ok? Então esses detalhes, a soja também, vem muita coisa do Mato Grosso. Então só o fato de passar uma barreira pra pagar um imposto, o frete, isso ou aquilo, fica um pouco mais caro. Então às vezes você tá aí no Mato Grosso, a chance de você comprar um produto com um preço melhor é enorme. Então isso faz uma diferença, ou perto de uma indústria, porque aí não vai ter o frete do revendedor trazer aquele produto da indústria pra você em relação ao núcleo. Enfim, se tá no Nordeste, tem sal muito barato. Enfim, todas essas coisas, juntando tudo, é o que vai fazer a diferença, ok? Então bora pros outros detalhes aí, aí eu vou mostrar as vacas, vou falar do peso, tá? Então fica ligado com nós. Aqui estão as nuvilhas, mas nuvilhas que são de cria minha, e aí o meu incentivo sempre também é pra que vocês possam investir em um gado bom, um gado de qualidade, porque isso é o que faz a diferença, pessoal. Bora inverter a câmera aqui, pra poder a gente tá tendo uma noção em relação ao gado mesmo. Olha, isso daqui é uma vaca mediana, ok? É uma vaca que se mandar ela pro frigorífico, apesar que eu não vou mandar, é só um exemplo, tá certo? Uma vaca dessa, ela vai pesar aí em média umas 16, arroba, tanto gorda, tanto do jeito que ela tá aí. Ela pode tá parecendo assim um tanto quanto magra, porque ela tá dilatando aqui, ó, a traseira dela, pra poder ela criar, tá? Ela tá bem próximo de criar. Mas eu tô usando como um exemplo pra poder vocês verem. Por que que você tá falando isso, Gilson? Ó, agora vamos ali pras nuvilhas, ó. Tudo nuvilha novinha. Por que que eu tô falando isso, pessoal? Vamos se aproximando e aí eu vou conversando. Eu tô falando porque eu comprei aqui quatro vacas, inclusive tem uma lá na direção daquele poste, uma malhada lá, não sei se dá pra ver. Aí no vídeo, não, lobinha, não, não vá mexer com ela, não. Essa lobinha é teimosa, ó, a cara dela. Isso é pra me defender. Então, aí eu comprei umas vacas aqui, pessoal, pra fazer uma experiência. Vaca já, assim, de crias e mais crias, né? Pra poder fazer uma experiência. Engordar elas e ver qual seria o resultado. Misturar com as minhas e mandar pro frigorífico pra ver se a vaca pequena, igual algumas pessoas falam que compensa a gente que é sitiante, que tem um sítio pequeno, criar vacas pequenas, porque dizem que ela come menos, que isso, que aquilo. Porém, essas vacas pequenas, elas, mesmo você tendo um boi de boa qualidade, elas vão criar um bezerro menor, porque é uma característica. Pelo menos um pouco da genética dela vai vir pra ela. Então, mesmo que o boi tenha uma genética forte, muito forte, pra poder levar essa estrutura dele pra o bezerro que essa vaca vai criar, mas, mesmo assim, ele ainda vai ter algo da mãe. Por que você tá dizendo isso? Porque eu tenho vaca pequena aqui no meu sítio. Tô eliminando elas, ok? Eu tô já tirando elas, enfim. Tem algumas aqui que criam bezerros bons, é porque são boas de leite, mas os bezerros sempre são menores do que aquelas das vacas maiores. Aí, sim, qual é a diferença? É porque quando você vai mandar, tipo uma nuvilha dessa, deixa eu mandar ela hoje pro frigorífico gorda, ela não tá tão gorda o quanto eu gostaria que tivesse. Ela vai pesar em média, entre 14, arroba, talvez até passe um pouquinho, se ela estiver bem cheia mesmo, como aquela cimentalzinha ali, olha pra aquele ali, é um tricróis de cimental aí, tá vendo? Olha aquela outra lá também, tá redonda. Enfim, não são todas, mas essas mais gordas assim, elas pesam bastante. Então, imagine, uma nuvilha dessa, ela dando aí uma cria ou duas, o quanto que ela vai crescer e o quanto que ela vai melhorar. Tá? Deixa eu passar o peso das vacas pra vocês, eu mostrando aqui essas nuvilhas, as quais eu tô deixando pra formar matriz. Então, vocês viram aí no vídeo que tinha uma nuvilha, vamos começar pela menor, tá? Tinha uma vaquinha vermelha, pequena, bem pequena ela era, ela rendeu 11,7, se quiser anotar aí pra poder vocês fazerem a média. Então, a pequena, a vaquinha vermelha, 11,7. A nuvilha deu 14,2, que era uma nuvilha mais ou menos desse nível. Então, também fiz isso pra poder adquirir a experiência, né? De quando estiver mandando mais, enfim, a gente saber mais ou menos qual vai ser a média. Aquela outra vaca do chifre meio torto, eu acho que vocês lembram dos olhos pretos, e se não, olha o vídeo anterior aí, que vocês vão ver direitinho. E a minha saligada. A vaca deu 14,4. Aí, uma vaca que eu prendi lá no curral da cidade, inclusive, quando o vídeo se inicia, é lá que eu tô. É uma vaca branca, mas também de um cruzamento, ela rendeu 16,8. A... Uma do cruzamento cimental, ela rendeu 20,9, que é uma grandona também, e aquela outra que eu chamava de moni, ela rendeu 22,1. Então, vocês vejam, as minhas, elas, a menor, rendeu 16,8. Ela não tava nem tão cheona, nem tão grandona, eu não tava dando proteínado pra ela, nem nada. As outras, eu tava. Então, as duas maiores, deu a média de 21,1. Eu até falei isso, pessoal, pra algumas pessoas, né, do rendimento dessas... Vamos virar a câmera aqui, tá? Só um minutinho, vamos virar a câmera, pra poder a gente tá se falando. Então, pessoal, eu até falei isso pra algumas pessoas, né, em relação ao peso, de vaca que deu 22,1,1. que outro dia eu mandei umas outras numa outra ocasião, que pesou 23,4, se eu não me engano, 23,5. E aí eu falei pro pessoal, né, pra amigos, e aí o pessoal falou, ah, meu irmão, que conversa, pra onde é que uma vaca pesa desse tanto? Eu falei, rapaz, pesa, porque eu mandei pro frigorífico, e eu tenho aqui o resultado do romaneio. Eu não vou mostrar o romaneio aí pra vocês, porque o intuito desses vídeos é, eu passar essa segurança pra vocês aí, do que eu tô vivendo aqui, do que eu tô trabalhando, e incentivando, dizendo a você que acredite, que melhore seu gado, que procure um touro melhorador, sabe, procure pegar um touro que não seja filhos do seu próprio gado, pra não tá cobrindo a mãe dele, ou as irmãs dele, ou seja, o grau parentesco, olha pra esse gado, olha pra esse gado, meu Deus do céu, parece até que elas querem se comunicar, né, ficam tudo pertinho. Enfim, esse grau parentesco, essa junção, quando você coloca um boi pra cobrir a mãe, ou algo parecido ali, o grau parentesco atrapalha no desenvolvimento futuro, dos bezerros que vão vir. Então, às vezes vem gado muito enxugado, muito pequenininho, enfim, tem uma série de coisas, eu tô dizendo isso, porque tenho acompanhado, né, o pessoal que desenvolve gado, que desenvolve a tecnologia do gado, e eles têm essas informações, e passam isso com segurança. Enfim, então, qual é o intuito desse vídeo? de eu mostrar pra vocês o resultado das vacas, eu comprei essas vacas, inclusive, quero mostrar que eu tive de lucro no negócio, não saiu limpa, limpa de lucro não, mas ela saiu quase limpa, no negócio que eu fiz. É aquela malhada, eu acho que deu pra vocês verem ela. Ah, ela tá na cocheira ali, aquela que tá na cocheira ali, tá vendo? Aquela que tem as mochinhas pretas, aquela branquela ali. Então, mas o intuito real disso, é dizer pra você que melhore um gado, que procure uma genética melhoradora, pra poder, quando, ou você engordando esse gado no coche, na sua propriedade, se você não tem vacada, ou até mesmo, se você vai formar uma vacada. Então, olhe pra essas nuvilhas aqui. Ah, meu irmão, você tá mostrando esse gado por quê? Porque você quer vender esse gado? Não, pessoal, não é essa a ideia. Todos os vídeos que eu tenho anteriores, tudo que eu falo aí, é incentivando você a acreditar, que você tem que evoluir, que você tem que pegar uma vaca pequena, e quando você for adquirir uma, você adquirir uma com um melhoramento genético. Ah, você vai trocar o seu touro, aí você procura um touro, mesmo que não seja P.O., porque hoje tá muito caro, mas você procura um touro já melhorado, um touro próximo de um P.O., vamos dizer assim, que isso vai trazer um resultado pro seu rebanho, vai trazer um resultado pra sua propriedade. Pode também me falar aí, poxa, mas você tá falando do resultado das suas vacas no frigorífico, e aí, de repente, você vem falar de melhoramento de gado? Sim, claro, porque vocês viram, tinham três vacas fêmeas, pequenas, e três vacas grandes. Então, as três vacas pequenas, elas não vão crescer mais, não tinha como crescer mais, aquilo já era vaca que já tinha a idade dela definida. Então, olha, deu uma média de 13 arroba, de 13 arroba e um pouquinho. Se a gente pegar as minhas aqui, né, vamos colocar aí 16.4, se eu não me engano, que eu falei aí, e a outra 22 e a outra 20, vamos colocar que deu 19, deu peso de boi, pessoal. Então, o que eu quero dizer é, que se você investir, aonde come uma pequena, come uma grande, quando você for engordar, quando você for mandar pro frigorífico, a sua grande, ela vai pesar mais, ela vai te dar mais resultado. Além de você ter resultado na balança, você também vai ter resultado de um bezerro bom, um bezerro de qualidade que ela vai produzir, porque uma vaca grande, com certeza, ela tende a dar um bezerro melhor. Tem algumas que não, porque aí é ruim de leite, isso e aquilo, mas pelo menos peso, pelo menos caixa, ela vai ter, ok? Então, o peso do gado, vocês têm, o valor que eu vendi a arroba, foi a 290. Eu não tive tanto lucro com esse gado, pessoal, porque quando eu comprei essas vacas, elas estavam num preço lá em cima, estava 295 a arroba. Eu comprei um pouquinho abaixo, é que você tem, quando você vai engordar, você tem que comprar um pouco abaixo, tá? Eu comprei um pouco abaixo, porém, o gado caiu demais, caiu pra 265, e eu tive que ficar com esse gado no meu pasto, por algum tempo, por mais ou menos uns seis meses. Então, três meses, elas ficaram, tipo, meio comendo o meu capim, e comendo o meu proteinado. Então, a minha lucratividade não foi tão boa nesse sentido. Mas tirando esses acidentes que podem acontecer, em relação à queda de preço, que também pode ter uma alta, né? Imagine se eu tivesse comprado, quando a arroba estava de 265, então, e eu vendi de 290, então, teria sido bem melhor. Mas tirando esses detalhezinhos aí, que aí a gente tem que calcular, e está preparado para o mercado. Essa é a realidade. Mas o intuito maior, volto a dizer e a repetir, já falei por várias vezes, é você investir em algo bom, é você investir num gado melhorado, num gado que tem uma genética apurada, que isso vai lhe trazer resultado. Agora, essa cocheirinha aí, está precisando passar um veneninho ao redor, né? E aí, para você ver também, sempre tem o que fazer no sítio. As vacas bateram aqui, com certeza empurraram aqui uma outra, é um creep feeding isso aqui, e faz dias que eu não uso esse creep, e já tem manutenção para nós fazer. Mas assim mesmo, é bom que tenha, porque só assim não acaba, nós estamos sempre fazendo alguma coisa. Então, pessoal, muito obrigado, acredite, sabe, que o que eu faço aqui, o que eu mostro no meu dia a dia, é para poder incentivar cada um de vocês, a lutar pelos seus ideais, e a acreditar que dá certo. Ó, está no cio aqui, viu? Vou pegar um touro ali, cimental, porque essas daqui são nelores. Olha, olha que novilha, meu Deus do céu, pessoal, não é preciosismo não, pessoal, mas olha que novilha, né? Sim, aí ó, a vaca que ficou de lucro, foi essa daí, tirando umas duas arrobas dela, umas duas arrobas, ela ficou, eu tive que pagar, mas o restante, ficou de lucro. Então, gado é bom, gado dá lucro, e se a gente investir numa genética diferenciada, melhor ainda. Então, bora que bora, balança a boiada, arranca a tampa, e manda boi. Show, papai! Obrigado, meu Deus! Senhor, papai! Com que cada uma das pessoas que fazem parte desse projeto, possam acreditar, e possam lutar pelos seus ideais, e chegar onde elas sonham. Ô glória!